Obrigada, Lina, pelo registro, tá? Um beijo pra ela, pra você também, todos aí de concorrer. Obrigada a todos vocês que interagiram. Segunda-feira tem mais, se Deus permitir. Só tem lindeza aqui nesse BNB. Excelente fim de semana. Curta com sabedoria, com cautela, com joias. Se for pegar a estrada, muito cuidado. A gente encerra com imagens do show de Leonardo. Ele foi possível. Um beijo. Até segunda. A gente encerra com imagens do show de Deus.